O que foi, Sandoval? Tá inquieto? Acontecendo alguma coisa? Não, tudo bem, tudo tranquilo? O dia tá muito tranquilo hoje, tô só aguardando o plantão acabar. Tá tranquilo, então. Eu sou um cara que gosta de ação. Cadê o Sandoval? Cadê o Sandoval? Cadê o Sandoval? Ele tá muito estranho hoje. Não tô gostando disso. Não, não acredito. Será que ele tá na sala da delegada? Caramba, cadê a agenda dessa mulher? Droga. Será que ele tá procurando aí dentro? Ô Sandoval, o que você tá fazendo aí dentro? É como eu falei pra você, eu gosto de ação. Tô buscando aqui algum mandato de prisão, algum mandato de busca e apreensão, né? Tô buscando alguma coisa pra fazer. A delegada não tá aí pra orientar a gente o que fazer, né? A gente tem que procurar fazer a gente mesmo, né? Você entende, né? E aí você vem procurar o que fazer na mesa da delegada. E no escuro, Sandoval. Qual é, Elô? Não achei o interruptor, né? E tava realmente buscando alguma coisa pra fazer, né? O plantão tá acabando, né? E por falar em ação, né? Depois do plantão, você vai fazer o quê logo mais? O que eu faço ou o que eu deixo de fazer não é da sua conta. E olha só, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu acho bom você sair daí, porque senão eu vou ser obrigada a falar pra delegada. Coisa que eu não gosto de falar. Que você estava aqui mexendo na mesa dela. Que isso, Elô? Pega leve, né? Tô tentando trabalhar, tentando ajudar a equipe, né? Vamos tomar um choppinho, né? Relaxar um pouco. Dá licença, dá licença. É, não tem jeito não, né? O que será que ele tava procurando aqui dentro? E aí, amor, tudo bom? Como é que tá o plantão? Tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? O que que tá acontecendo? Vamos lá nessa sala. Vamos lá. Vamos lá, porque eu sei o que tá acontecendo. A gente não acabou. A gente não encontra só o plantão, porque eu acho que o bebê é o bruxo. Vai cada um. Mas eu não quero passar na minha filha. Você já quer fazer a televisão global? É justamente sobre isso que eu preciso falar com a senhora. O que que tá acontecendo? Fala, Elô, já tô preocupada. O que é isso? Parabéns, papai. De quem são essas coisas? Os óbvios, esse telefone. O que tá acontecendo? Nossa... Você não sabe o que aconteceu. Fala. Eu peguei o sandoval aqui na sua sala, fuçando nas suas coisas. Nas minhas coisas? O que que ele tá procurando aqui, ó? Eu não tô entendendo. Não sei. Ele tá muito estranho hoje. Ele chegou, todo estranho. Quando eu percebi, ele já estava aqui na sua sala mexendo nas suas coisas. Muito estranho isso. Estranho mesmo, Elô. Vamos de boa uma estratégia. Vamos fazer o seguinte. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Olha só, foi bom encontrar com vocês. Vocês me contrataram como segurança. A partir do momento que vocês me contrataram como segurança, meu salário já está correndo. Mas aí eu fico sabendo que vocês estão indo em shopping, que vocês estão aqui no calçadão, que vocês estão indo em vários lugares. Mas vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. É mesmo? Risco sério? Mas é lógico, vocês mesmos falaram para mim, os caras deram um pau em vocês. E olha só, eu conheço João 14, Marreta, Alemão e os outros que eles têm lá. É barra pesada. Ih, rapaz, olha lá os caras lá, bicho. Olha lá os caras, olha lá os caras ali, tirando onda, compadre. E outra coisa, eu sou amigo de vocês. Por isso que eu me dispus em ficar com vocês aí de segurança. Mas se vocês não estão me ligando e falando onde vocês estão, eu também vou abandonar o barco. Tá doido? Abandonar o barco não, tá doido? Tá doido? Tá doido? Pode não, pode não, pode não, pode. Depois de uma dessa, não pode não. Peraí, peraí, Alemão. Oi? Eu conheço aquele cara, meu irmão. Que cara, meu irmão? Eles estão com segurança, meu irmão. Eu sou que você tem cara. Aquele grandão ali, rapaz. Quando você conhece aquele cara, rapaz? Meu irmão, eu conheço aquele cara ali, velho. Não sei de onde, meu irmão, mas ó. Ali tem que usar outra estratégia, meu irmão. Qual? Ali é sentar o dedo no caboclo. Isso. Sentar o dedo, meu irmão. Ou apagar o cara de vez, meu irmão. Então vamos. Ali, meu irmão. Então tá. Agora é o seguinte. Gente, a partir de agora, vocês ligam pra mim, que eu tô à disposição de vocês. Entendeu? E eu tô afim de fazer isso certo. Agora depende de vocês. Vocês têm que ligar pra mim. Que eu não vou ficar adivinhando onde vocês estão. E nem vou ficar bancando a maceca de vocês, não. Antônio, maluco, o negócio é sério, cara. Nós estamos vacinando, rapaz. Nós estamos vacinando, rapaz. Rapaz, eu tenho uma ideia. Fala. Fala. Olha só. Nós vamos investigar esse negócio. Já que ele é segurança, nós vamos investigar se ele tem mulher, se ele tem filho, aonde que ele mora. Dá pra fazer um negócio com o objetivo de ficar sujando nossas mãos contigo. Pra machucar. Pra machucar, meu irmão. Eu vou machucar ele. Muito pior do que ele levantou o chico. Vão a família? Os parentes? Vamos quebrar então, meu irmão. Vamos quebrar então. A gente vai pegar aí. Não se preocupa não. Vamos embora então? Vamos lá. Olha só. Se vocês forem ficar por aqui, ou em qualquer lugar que vocês estiverem, eu já estou acompanhando vocês, ok? Então, tá aqui, ó. Celular, qualquer coisa me liga. Mas, de qualquer forma, eu já vou estar acompanhando vocês de longe, ok? Eu já vou estar acompanhando vocês de longe.